A Pai do Senhor, meu irmão, minha irmã, aqui é o Irmão Tony Bahia do programa Discípulos de Jesus. Hoje é domingo, dia 6 de junho de 2021. Passando por aqui para deixar algo da parte de Deus que se encontra no livro de Juízes, capítulo 13, versículo 14, que tem como título um homem que tinha tudo para dar certo. Juízes, capítulo 13, versículo 14, diz assim a santa palavra do Senhor. De tudo quanto procede da videira, não comerás, nem vinho, nem bebida forte beberás, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tenho ordenado mudará. Sansão tinha tudo para dar certo na vida, nasceu de forma miraculosa, foi consagrado pelos pais como Nazireu, alguém separado para Deus que não podia fazer três coisas. Tocar algo imundo, tomar bebida forte e cortar o cabelo, foi aceito pelo Senhor, o Espírito do Senhor se apoderava, apoderava dele. E ele fez coisas extraordinárias, mas tudo deu errado na vida. O que aconteceu? Vejamos 11 motivos. Primeiro, quebrou o voto de Nazireu, quando pegou mel da carcaça do leão e cortou o cabelo. Segundo, perdeu a noção de onde realmente vinha o poder, o Espírito do Senhor. Terceiro, não viveu a altura do significado de seu voto. Quarto, vivia sempre em conflito entre a vontade de Deus e suas paixões. Sansão não pode ser culpado por ter sido estúpido, mas sim por ser dominado pela paixão. Ela sim o levou a perder tudo, pouco a pouco. Sansão teve uma paixão cega e destrutiva. Quinto, não vivia contente com o que tinha em seu próprio povo. Vivia olhando para as mulheres filisteias ou começava o estilo da vida dos filisteiros. Sexto, destruiu a sua vida deixando que os seus olhos determinassem suas condutas. Sétimo, foi imaturo e inconsequente nas suas relações afetivas. Oito, subestimou e brincou com o inimigo sua potência e impediu de perceber o perigo que corria. Nono, foi resistente aos conselhos dos pais. Dez, mesmo tendo sobrevivido a centenas de ataques e tecido instrumento de poder nas mãos do Senhor, Sansão viveu alheio ao propósito de Deus para sua vida. Onde perdeu o sufruto de dom extraordinário dado por Deus e só percebeu tarde demais. Sansão teve os olhos vazados, cegueira. Trabalhou com o escravo num moinho de trigo. andou em círculo. Virou motivo de piada. Perdeu a autoridade. Meu irmão, minha irmã, que triste fim para quem havia sido poderosamente usado por Deus. Finalmente, quando despertou para sua missão, Sansão recobrou a fé. E no último ato de misericórdia de Deus, ele recebeu poder para um ato miraculoso, que operou livremente para seu povo. E por fim, operou sua própria morte. Até aquele momento, podemos dizer que Sansão não havia se concentrado nas coisas mais excelentes. Como diz, provérbio capítulo 17, versículo 24. A sabedoria é o alvo da inteligência, mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. Que lições podemos extrair para nós na história de Sansão? Vejamos. Primeiro, devemos investir mais na edificação de um caráter espiritual contra um mundo de aparência. Segundo, devemos investir mais na pureza da mente contra uma vida de malícia e sensualidade. Terceiro, evitemos a tirania do coração. Quarto, resolvamos o conflito entre a vontade de Deus e as nossas paixões. Quinto, tomemos consciência que chamado de Deus não nos torna pessoa infalível ou livre do pecado. Sexto, não sacrifiquemos a fé pela satisfação de nossas paixões. Sétimo, apesar de Deus ter cumprido os seus propósitos de libertar o povo dos filisteus, não significa que Sansão seja inocente. Ele pagou pelo seu erro. Oitavo, quando fazemos de nossa vida o que bem entendemos, só deixamos nossos rastros para a família. Nono, quando não cumprimos os propósitos de Deus em nossa vida, acabamos andando em círculos e as cedas. Meu irmão, minha irmã, vocês ouviram essa passagem. Um homem que tinha tudo para dar certo. Sansão, Juízes 13 e 14. O indivíduo inteligente não desperdiça suas energias nem seu tempo em busca de muitas coisas. Não é uma pessoa indispensável, mas focada. Age como o apóstolo Paulo. Uma coisa fácil, precisamos mirar o alvo e caminhar em sua direção, sem olhar para os lados. Se entramos na arena da vida com o coração dividido, arrastados de um lado para o outro, seduzidos pelas muitas vozes que tentam conquistar nossos corações. Perdemos, ponderemos e lutamos para que tudo dê certo em nossa vida. Precisamos viver segundo a vontade de Deus. Cume sua cabeça, eu vou orar pela sua vida. Senhor, meu Deus, eu entro na Tua presença para apresentar a vida dessa pessoa que está neste momento me ouvindo. Essa pessoa que já passou por sanção ou está preste de passar. Senhor, livra essa pessoa das tentações. Livra essa pessoa dos inimigos. Só o Senhor é santo, só o Senhor salva. Livra da mulher perigosa. Livra, Senhor, de todo o mal maligno. Este homem tinha tudo para dar certo, mas acabou sendo seduzido pelas tentações. Querido Deus, peço ao Senhor para olhar pelos beberrões, pelos enfermos, homicídios, as prostitutas, os presidiários. Deus, eu te agradeço por mais um dia que está só começando. Obrigado pelo Senhor existir. Muito obrigado, Deus. Eu te louvo, te glorifico e te exalto, porque o Senhor é santo. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.